A matemática é um conhecimento importantíssimo para a atuação autônoma das pessoas na vida adulta. Como então ensinar matemática para uma criança que apresenta dificuldades de aprendizagem? Olá pessoal, eu sou a Adriana Leite, psicopedagoga, e hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo para o retorno das crianças ao presencial. Eu já tenho outros vídeos aqui com esses assuntos de retorno às aulas, dificuldades, e esse vídeo ele vai tratar especificamente de como ensinar a matemática para crianças que têm dificuldades, seja elas público-alvo da educação inclusiva ou não. Assunto geral do vídeo, ensino da matemática versus dificuldade de aprendizagem. Saber ensinar a matemática para crianças que têm dificuldades de aprendizagem envolve primeiro que você busque conhecimento sobre como ensinar a matemática e também que você entenda como e quando as crianças se desenvolvem. Nesse segundo tópico, ele é importantíssimo porque trata de entender como a criança desenvolve as suas habilidades de acordo com os marcos de desenvolvimento infantil. Dicas legais, hein, pessoal? Merece o seu like, muitos likes. Inclusive, aproveito para te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com os seus amigos em suas redes sociais para que o nosso canal cresça. A cada curtida e visualização, o YouTube entende que o nosso canal é importante e que o nosso conteúdo é relevante para o desenvolvimento de outras pessoas. Assunto número 1. Eixos da matemática. Os eixos da matemática constituem conhecimentos amplos que você, professor, nos anos iniciais do ensino fundamental, precisa ter. Por isso, eu vou indicar um vídeo que fala sobre eles em detalhes. Eu vou deixar escrito aqui, combinado? Então, apesar deles serem muito importantes, existem conhecimentos que as crianças precisam desenvolver antes de que elas cheguem a esse nível de conhecimento. Vamos aprender quais são essas habilidades que a criança precisa ter? Assunto número 2. Competências matemáticas. Eixos. Princípios matemáticos. Os princípios matemáticos envolvem, primeiramente, o letramento matemático. Aquele conhecimento do que são os números dentro da sociedade. Constitui aquela noção numérica que a criança vai construindo à medida que ela interage em sociedade. Nós chamamos isso de letramento matemático. E dentro da sala de aula, nós podemos reforçar isso montando um ambiente alfabetizador para que o senso numérico e o princípio de contagem, ele se estabeleça. Para então constituir a base do conhecimento matemático para, posteriormente, a criança desenvolver as suas habilidades do sistema numérico decimal e a aritmética, que se relaciona à manipulação dos números e suas quantidades nas quatro operações principais. Adição, subtração, divisão e multiplicação. Só depois que a criança desenvolve as habilidades, que é ter essa noção, né? O letramento matemático dela estar inicializado, desenvolver esse senso numérico e esse princípio de contagem é que ela constitui base para que o professor consiga trabalhar as questões dos eixos da matemática. Lembrando que nós estamos destacando aqui hoje as crianças que possuem dificuldades de aprendizagem. e nós temos que ter esses conhecimentos que até aqui eu estou falando para saber identificar onde a sua criança, público-alvo de educação inclusiva ou uma criança que não tem estímulo em casa, ambas vão trazer uma defasagem para você em sala de aula muito grande e você sondando qual é a defasagem que essa criança traz, você consegue trazer para o seu plano de aula, para a sua organização, maneiras de atender essa criança a fim de que ela avance e se desenvolva e ao mesmo tempo o que você está proporcionando para ela avançar e se desenvolver você está reforçando com as crianças que apresentam aquela habilidade desenvolvida. Eu dou uma dica da minha prática em sala de aula. Eu elaborava atividades para o nível da sala e elaborava atividades para o nível das crianças que tinham dificuldades, público-alvo ou não da educação inclusiva. O que eu fazia? Eu ia alternando atividades bem fáceis e atividades ao nível da maioria da turma. Dessa maneira eu fazia um reforço matemático de língua portuguesa com os meus alunos que tinham habilidades bem desenvolvidas e oferecia para os meus alunos que tinham dificuldades de aprendizagem por motivos variados os conhecimentos que eles ainda não possuíam. Eles faziam na medida do possível, de acordo com o desenvolvimento de cada criança, eles desenvolviam todas as atividades ou as atividades mais importantes e dessa maneira ninguém ficava ocioso na sala de aula, não gerava indisciplina e todos se sentiam incluídos. Super legal essa dica, né pessoal? Por isso eu peço o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para o nosso canal alcançar mais pessoas que estão precisando de ajuda aí pelo território do nosso país. Como vocês viram, ensinar matemática para a criança que apresenta dificuldades envolvem duas questões. A busca de conhecimento do professor por entender como ensinar a matemática e como se dá o desenvolvimento da criança e também saber quais são as habilidades que ela ainda não desenvolveu para assim conseguir desenvolver um trabalho satisfatório com a turma toda. Eu desenvolvi um protocolo de análise que você pode registrar o desenvolvimento de seus alunos. Está em um dos vídeos aqui do canal da playlist de matemática. Eu vou deixar aqui o vídeo e caso você se interesse por esse protocolo, você pode me pedir via e-mail que eu envio para você, combinado? À medida então que você busca conhecimento e busca entender quais são as habilidades que os seus alunos possuem e quais habilidades que eles ainda não possuem, você consegue desenvolver um trabalho satisfatório com os eixos que eu mostro para vocês agora nesse momento. Agora, ofereço para vocês três dicas importantíssimas para o trabalho de qualquer professor nos anos iniciais do ensino fundamental. Primeira, que é fixar os conteúdos. Do que se trata isso? De você oferecer para a criança várias maneiras de ensinar o mesmo conteúdo para a sua criança. Você precisa de apresentar um conteúdo novo e trabalhar com a criança de diferentes maneiras, exaustivamente, até você perceber que ela interiorizou plenamente o conteúdo que você estava ensinando. Usar material concreto é fundamental, tanto para as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, quanto para crianças que não apresentam dificuldades de aprendizagem, porque os anos iniciais do ensino fundamental correspondem a uma fase do desenvolvimento que a criança precisa de manipular os conhecimentos. E manipulando os conhecimentos, você vai para a terceira dica que eu quero te dar, que é elaborar atividades que busquem uma contextualização dos conhecimentos. O que é isso? Relacionar esses conhecimentos que você está fixando, utilizando materiais concretos que fazem parte da vivência da sua criança e da comunidade que ela está inserida. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu desenvolvimento, tirado as suas dúvidas e que a partir dele você consiga desenvolver um trabalho melhor, com mais segurança com seus alunos. Então, nós encerramos esse conteúdo e eu não posso deixar de convidá-lo para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos que eu postar aqui no nosso canal. Curtam e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E deem aí uma olhada nos outros vídeos que eu deixei para vocês no canal. Eles são importantíssimos para vocês se desenvolverem e desenvolverem um trabalho mais satisfatório para os seus alunos, clientes e seus filhos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais!